Obrigado, Antônio. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu queria saudar esse espaço, com outras palavras, já parabenizar o Paulo Peterson pelo excelente fala e saudar a companheira Marenice, que, assim como eu, a gente vai fazer a fala aqui do lugar do movimento social, né, dessa perspectiva daqueles que estão aí em luta incansavelmente para mudar esse país, fazer dele uma sociedade mais justa, mais fraterna, igualitária, e a gente conta com espaços, né, com veículos como esse e outras palavras, com pessoas como Antônio, como o próprio Paulo, também é um combatente incansável da agroecologia, aí à frente da SPTA, já há cerca de 30 anos, né, há muito tempo também de pesquisas e denúncias, acima de tudo, sobre o quão destrutivo a humanidade, falar em termos mais gerais, mas o quão destrutivo a humanidade tem sido levado através desse modelo que, através do agronegócio, tem a sua expressão talvez uma das mais destrutivas, porque justamente contamina solos, a natureza, destrói a ecologia, destrói o idioma e destrói a vida humana, né. Então, eu queria fazer aqui, colocar algumas, alguns elementos, né, mais de complementos, talvez depois da falha do Paulo, né, e dialogar um pouco com vocês alguns pontos aí que são mais recentes, atuais, mas a nossa perspectiva de reforma agroecular, a nossa perspectiva para o campo brasileiro, né, e a primeira questão que a gente vai colocar, de fato, essa iniciativa, né, do futuro de trabalho no Brasil, nesse capítulo específico, né, da questão da primarização ou reprimarização da nossa economia, a reforma agrária, ela tem uma centralidade nesse debate, né. Primeira coisa que a gente sempre coloca ao fazer essa análise é de que, de fato, a nossa, a crise, né, capitalista atual, ela difere das outras, de modo que a destrutividade que a humanidade vem sendo colocada nesse período, ela possivelmente é irreversível, né, as análises mostram isso. Se não formos capazes de colocar um freio ou de reverter esse processo, muito provavelmente a humanidade será levada à bancarruta, né, isso parece algo meio catastrofista, parece uma análise meio pessimista, né, mas, infelizmente, a gente precisa constatar o que a realidade está nos mostrando, né, e as pandemias, as epidemias, né, como o próprio centro de pesquisa nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, né, um dos centros de pesquisa aí, referência internacional de epidemias e pandemias, denuncia desde os anos 70 e 80, né, através do seu número de pesquisadores, que a partir da segunda metade do século XX, muito possível, possivelmente, as pandemias e epidemias estão diretamente relacionadas ao modelo de expansão do capitalismo de forma hegemônica em todas as partes do mundo, né. Então, esse processo, ele se materializa no avanço, vamos dizer, no avanço dessas forças produtivas, dessas forças de exploração do trabalho sobre a natureza, né, e esse processo, ele altera a composição da chamada biosfera, altera a composição das condições ecológicas que permitem a vida humana, né, e, ao mesmo tempo, nós, nesse período de pandemia, né, que já tem vitimado aí mais de 130 mil brasileiros, né, mortes, que a gente precisa a todo momento dizer que poderiam ser evitadas ou poderiam ser minimizadas, e a gente tem um governo genocida, que é declarado genocida, né, e não tem vergonha, não tem o mínimo de pudor em dizer isso, em dar risada dessas famílias que estão perdendo pessoas nesse momento, a gente precisa denunciar que esse governo é corresponsável por essas mortes, milhares de mortes, dezenas de milhares de mortes, por essa pandemia da covid-19, né, e esse momento da pandemia, ele tem revelado um pouco do mecanismo interno de funcionamento dessa sociedade burguesa, e, além das mortes, do ponto de vista econômico, nós estamos vendo o número de bilionários no mundo aumentar cada vez mais, né, só no Brasil, ontem eu estava vendo o resultado, aumentou 38 novos bilionários no nosso país, são 238 bilionários que tem hoje no país, a renda, o patrimônio somado desses bilionários é equivalente ao PIB de um país como o Chile, né, ao mesmo tempo, essa concentração de renda, de forma cada vez mais exacerbada, ela, ela vem se dando justamente no momento em que o Brasil vem retomando, né, se reinserindo no mapa global da fome e da desigualdade, né, aqueles que haviam, vamos dizer, acendido, né, um extrato social, né, fazendo duas refeições, melhorar a sua condição econômica existencial, novamente estão sendo jogados aí no mapa da miséria, são os novos velhos miseráveis que vêm sendo, vamos dizer assim, nesse momento impulsionados por essa política econômica do governo. Então, é importante dizer que é uma política de morte, uma política genocida, que vem, né, nos últimos anos e com o governo Bolsonaro, cada vez mais se aprofundando na nossa realidade. O agronegócio, ele é a peça angular desse regime, ele é o que unifica os diversos setores. Então, é importantíssimo que a gente discuta qual o modelo que a sociedade brasileira quer para o campo. Então, de que forma que o povo brasileiro, a sociedade, né, todos os setores, vamos dizer assim, de que forma que a sociedade quer organizar o uso, a posse, a propriedade da terra no Brasil. Então, esse tema não é um tema do MST, não é um tema só dos movimentos sociais do campo, especificamente, mas ele é um tema de todos os brasileiros, um tema da humanidade, a gente poderia fazer essa pergunta, para a humanidade de um modo mais geral, né. Então, está provado que esse sistema é de morte, está levando à falência, e a gente precisa colocar no centro das discussões, e esse é um tema blindado. Se nós abrimos agora as manchetes de todos os grandes jornais do nosso país, a gente vai ver todos que vão falar, né, como uma reza, todos vão abençoar o agronegócio brasileiro como aquele que gera divisas, que garante a respeitabilidade do Brasil no cenário internacional. Então, isso é causa, cláusula, cláusula pétrea, vamos dizer assim, inegociável da imprensa, do executivo, do legislativo, do judiciário, mesmo dos setores da indústria, que ganham muito dinheiro com o agronegócio brasileiro, principalmente agora, nesse tempo de tecnologia de quarta geração, quarta e quinta geração, que a indústria, novamente, ganha um fôlego, porque esses produtos são desenvolvidos justamente no âmbito industrial para abril. Então, há uma relação direta com o avanço que funciona o negócio também com o desenvolvimento industrial. Então, não é tão verdade que a reprimarização, ela, vamos dizer assim, ela é uma forma que ela, o extrativismo, a agricultura ganha força de forma isolada. Na verdade, cada vez mais que a economia primarizada se desenvolve, mas também setores com a própria indústria também aumentam ganhos, né? Claro que é concentrado, do ponto de vista da participação do PIB da indústria no Brasil, há uma redução, mas isso não quer dizer que eles não estão ganhando dinheiro, porque essa estrutura se concentrou muito nos últimos anos. Outra questão, queria colocar aqui alguns dados da FAO, né? Esse agronegócio, hoje, em termos de Brasil e do mundo, representa a área agricultável no mundo é em torno de 3 bilhões de hectares, né? Então, se a gente pegar toda a superfície terrestre, levantamento da FAO é que em torno de 3 bilhões está adequado, apropriado para a agricultura no mundo. Desses 3 bilhões, pelo menos metade deles, 1,5 bilhão, já está, vamos dizer, sediado para a agricultura, em desenvolvimento da agricultura, entendido aqui a pecuária também como atividade agrícola, né? E desses 1,5 bilhões, 80% dessas áreas estão produzindo grãos, né? É um dado bastante revelador da parte produtiva da superfície terrestre, a que modelo está servindo, né? No caso aqui do Brasil, na América Latina, 90% dessa área produtiva está na África subsaariana e na América Latina. Então, veja, 80% de 1,5 bilhão está sendo utilizado para a produção de grãos, e dessa parcela, 90% dessas áreas estão localizadas na África subsaariana e na América Latina. Então, isso mostra que esses países estão no centro daquilo que os analistas têm chamado do neocolonialismo, do neoestrativismo, e a gente poderia falar da questão mineral, junto, né, com a superexploração nesses territórios, desses vários países que compõem esses dois continentes, né? E os dados, na verdade, reveladores do último censo do IBGE, mostra o que isso reflete em termos de concentração da propriedade, né? Intensificação do uso de agroquímicos e, vamos dizer, superexploração da mão de obra empregada, redução da mão de obra empregada e, ao mesmo tempo, intensificação da sua exploração. Então, esses dados são importantes para a gente situar qual é o lugar do agronegócio dentro do modo de produção capitalista. Isso tem levado ao esgotamento das reservas minerais, né? Não só esgotamento, mas um processo avassalador de retirada das matas, de deflorestamento, né? E a própria pesca predatória, a caça, a produção de animais em confinamentos, né? Isso tudo tem representado o que significa esses dados do agronegócio, o que ele reflete do ponto de vista da natureza, né? E acho que a gente está num momento em que as queimadas, né? Esse fogo, ele não se apaga, já faz alguns anos, na verdade, que queima a Amazônia, que queima o Pantanal e o Cerrado, né? Que é um dos principais biomas do nosso país. Mas o que é importante a gente analisar é que essas queimadas, né? Toda aquela questão de que prepara o solo para avançar a pecuária e depois a agricultura, principalmente da soja, que avança nessas áreas. Só que não é qualquer solo. Vocês imaginem uma floresta como a Amazônia, com milhares de anos, milhares, milhões de anos para se formar, né? Essa mata densada, essa floresta tropical, equatorial, com a sua, a maior diversidade do planeta, né? Em todos os termos, de faula, de flora, de composição. E, ao mesmo tempo, removendo essa cobertura vegetal, qual é o tipo de solo que você está liberando para exploração? Então, é um tipo de fertilidade, de concentração de nutrientes que não existe em nenhum lugar do mundo. Então, do ponto de vista da apropriação da renda da terra, é um tipo de fertilidade que possibilita ganhos extraordinários para esses flores que exploram as cadeias produtivas do agronegócio. Então, a intenção por detrás dessa queimada, ela é muito além daquilo que a gente, vamos dizer assim, do visível, né? Da paisagem, do fogo ali, mas o interesse econômico por detrás, sem falar das riquezas subterrâneas, né? Os minerais que podem ser explorados a partir da destruição da floresta. Então, vamos dizer assim, está queimando uma floresta, mas, ao mesmo tempo, liberando uma mina de ouro para ser explorado pelo agronegócio. Então, há uma relação direta com as queimadas, com o interesse dessas empresas de explorarem economicamente essas áreas. Então, o agronegócio se apropria dessa fertilidade, dessa renda diferencial através desses solos. E esse processo, né, que já nós estamos cansados de ver, de ouvir, mas ele tem refletido diretamente na destruição ambiental, na crise ambiental. Então, no período atual, as queimadas no Pantanal refletem no regime de chuvas e no escurecimento das nuvens aqui no sudeste, aqui em São Paulo, assim como foi na Amazônia. Então, isso faz com que acenda uma luz de alerta para nós de que nós vivemos em um único planeta, né? De que o clima, ele é algo, vamos dizer, a circulação atmosférica, ela é algo que funciona na sua totalidade, na sua integração dos diversos biomas, né? E nós, a humanidade, que está cada vez mais sendo prejudicada, né? Sem falar da questão do derretimento das geleiras, da calota polar, o acrecimento global, do ponto de vista climático. A natureza está cada vez mais, vamos dizer, mostrando os efeitos dessa avalanche, né? Desse avanço do capitalismo sobre esses biomas, sobre essa questão do meio ambiente. Outra questão é a própria extração madeireira dessas áreas, que é um elemento fundamental, que todo o período da ditadura militar brasileira, nós vimos isso acontecer em grande escala, mas ainda hoje isso avança, né? Então, imaginem a construção da cidade de São Paulo, o tanto de madeira aqui, né? O desmatamento, a destruição dessas áreas florestadas, está diretamente ligada à extração de madeira, por exemplo, para construir as grandes cidades, né? Então, o período que a gente viu aí de expansão urbana, isso também está diretamente ligado ao desmatamento, à destruição das florestas, porque é a madeira utilizada para a produção de imóveis, mas, ao mesmo tempo, fazer escoras para a construção civil, que agora mudou um pouco, não se usa tanta madeira, mas era a prática utilizada. Então, tem uma ligação direta com aquilo que a gente chama de desenvolvimento econômico urbano, com desmatamento e destruição da natureza. A questão da biopirataria e as patentes de organismos vivos, né? Então, citando aqui, por exemplo, cupuaçu, andiroba, cupaíba, né? Quebra-pedra, várias espécies que se encontram na mata nativa, mas que hoje tem patente e é comercializado aí com empresas multinacionais que ganham rios de dinheiro sobre isso. Então, estou dizendo isso porque é necessário que a gente consiga estabelecer um certo nexo causal, né? Uma relação direta entre avanço do modo de produção, a superexploração do trabalho e da natureza, com a destruição da vida humana. Eu queria lembrar aqui uma passagem do Engels, na dialética da natureza, em que ele chamava a atenção justamente para essa relação contraditória, né? De que forma que esse metabolismo social capitalista se apropria da natureza e vai provocar doenças e a natureza vai se vingar. Esse é o termo que o Engels utilizava, né? Então, essa vingança vai refletir, por exemplo, na arenização dos solos, né? Solos cada vez mais arenosos, cada vez mais áridos, com pouca umidade, por conta dessa destruição. E o Engels faz uma relação direta com a difusão, por exemplo, da batata inglesa por toda a Europa, com a escrofulose, né? Que é a mesma base da tuberculose, né? Através do bacilo de cópia, ele mostra que você pegar uma espécie, um tipo de vegetal, um tubérculo, uma cultura nativa que se liga a um tipo de bioma, a um local da natureza específico e você transporta de forma irrestrita isso para outras áreas, para outros biomas, para outros tipos de solo, né? E você não se preocupa com o que isso vai causar, né? Então, o Peterson pode nos dizer melhor, mas o caso do Brasil é exemplar, o quanto de espécies que foram trazidas, infestadoras, espécies que foram trazidas para o Brasil, tipos de capim, por exemplo, que a sua generalização refletiu na perda de dezenas de milhares de espécies nativas dessa região, que foram cada vez mais homogeneizadas ou exterminadas por conta dessa forma capitalista de conceber a questão da natureza mais ligada à produção. Também, a pesquisadora Silvia Ribeiro, acho que tem trazido nesse debate sobre o negócio, elementos importantes. Ela coloca que a pandemia, né? E as epidemias e a pandemia do próprio coronavírus, ela está ligada a pelo menos três elementos aí. Um deles é essa urbanização desempreada que eu já falei. A outra é o confinamento, a criação e o consumo de animais. Aí ela chama atenção para as aves, os suínos e os bovinos, né? E o terceiro elemento, a questão dos monocultivos em larga escala. Então, ela mostra que esses três, vamos dizer, essas três faces, né? Do mundo contemporâneo, ela está diretamente ligada à produção de pandemias. Ela cita, por exemplo, no México, em 2009, com o ressurgimento da gripe suína, né? Que eles chamaram de H1N1. Então, ela surgiu no México, no estado de Veracruz, dentro de um frigorífico de abatimento de corpos. E aqui no Brasil, quando a gente vê os dados, né? Sobre o número de casos de coronavírus dentro dos frigoríficos e o número de mortos que trabalham no frigorífico, é um dado importante para a gente se atentar, é altíssimo o número de trabalhadores que vêm sendo vitimados pela contaminação, mesmo perdendo a vida, porque trabalham nesses espaços que conjuga isso que ela coloca como fator determinante para as epidemias e pandemias. Então, tem as condições, vamos dizer, climáticas ideais para que o vírus possa permanecer durante mais tempo, né? Refrigeração, a umidade e o organismo animal que é para, vamos dizer, preservar esses vírus por mais tempo e logo fazer o contágio humano. Então, esse é um estudo, foi falado para colocar algumas referências, acho que é importante, depois a gente pode socializar esses artigos. Então, o desafio colocado para a agroecologia, e já indo para o final Médico, que eu estou vendo aqui que o tempo já se avançou, o desafio não é pouco, né? Claro que a agroecologia, a gente, e aí o Antônio colocou, nós somos utópicos, né? Os movimentos sociais, porque a gente acredita que a agroecologia, ela pode revolucionar esse mundo, revolucionar o padrão alimentar, revolucionar a relação estabelecida, né? Do metabolismo humano com a natureza, nesse processo de produção da nossa existência, e ela pode revolucionar a forma com que a gente concebe a nossa vida, né? Então, essa matriz que o Paulo coloca, ela é central para a gente pensar o que é a agroecologia hoje, né? O acúmulo, o conhecimento teórico, o padrão técnico, o padrão do conhecimento técnico acumulado e desenvolvido, né? Essa práxis do agricultor, mas com o conhecimento teórico e a perspectiva dos movimentos sociais. E os movimentos sociais, a gente costuma dizer que a gente faz a agroecologia em contexto de resistência, né? Em territórios que estão em disputa. Porque muitas vezes os assentamentos, por conta da forma como a reforma agrária é tratada no nosso país, muitas vezes os assentamentos, eles são nas franjas de áreas do agronegócio, nas franjas de áreas que são impactadas diretamente pela produção da cana de açúcar, pelo monocultivo de soja ou pela pecuária, né? Então, esses assentados, esses agricultores familiares, nesses territórios, ou nos semiários, né? Como a Mariniza pode falar um pouco melhor, nessas áreas, eles são verdadeiros heróis para desenvolver, né? A agroecologia, para construir essa forma de relação com a natureza de produção num contexto praticamente, vamos dizer, de muitos embates, né? E conflitos com o agronegócio. E eu queria recuperar que isso, a gente tem falado muito, né? A partir dos anos 80, a agroecologia no Brasil, só que se a gente atentar para as propostas de reforma agrária, já colocadas nos anos 40 e 50, desde o Prestes, né? Em 46, ou mesmo o Brizola, já na década de 60, né? O próprio Marighella ensaiou uma proposta de reforma agrária, né? Enfim, várias propostas surgiram nesse período para dar respostas já à crise ambiental naquele momento, mas também responder às lutas, né? Do Travalos no Campo. E isso nunca... A gente nunca teve um processo de debate, de reflexão ampla sobre a questão da reforma agrária no Brasil, né? Na ditadura militar, criou esse limbo, vamos dizer assim, de perseguição dos movimentos sociais. Esse debate foi, vamos dizer, silenciado, mas foi também na ditadura, em 65, que o Arthur e a Ana Maria Primavesi lançaram um dos livros fundamentais para a gente pensar a agroecologia hoje, né? Que respeita a questão do manejo dos solos. Essa contribuição teórica, ela é fundamental para a gente retomar uma perspectiva e aqui de produção e de relação com a natureza. E a gente queria até lembrar, né? A querida Ana Primavesi nos deixou recentemente. Eu ajudo a coordenar um acampamento aqui em São Paulo. Marielle vive na região de Campinas, e ela, através de uma consultoria virtual, ajudou na orientação técnica para a gente construir aí, em torno de 7 mil metros quadrados de uma horta mandala, né? Que tem ali o carimbo, a assinatura da Ana Primavesi. Então, já nós perdemos uma expoente, uma gigante nesse tema, nesse debate, a amiga dos movimentos sociais do campo e defensora incansável da agroecologia. E assim como o nosso querido Luiz Carlos Peiro Machado, o Pinheirão, que também, bem mais recentemente, nos deixou. Então, dois nomes para a gente trazer aqui como referências desse debate, que nos ajudaram em vida, durante muitos anos, né? A estruturar cursos de formação, a pensar processos produtivos, como o próprio arroz orgânico, no Rio Grande do Sul. O Pinheirão tem também a sua, vamos dizer, a sua contribuição nesse processo, e ele sempre nos chamava a atenção de que a agroecologia, se ela não for para resolver, para produzir alimentos, para abastecer a humanidade como um todo, ela não serve, né? Então, ele sempre questionava a gente no sentido que a agroecologia, uma parte do loja, uma parte da sua área, aonde você coloca ali uma área modelo. Ele falava, não, você tem que fazer uma ruptura e converter toda a área que você tem num modo de produção agroecológica, né? Então, estruturar, conceber a agricultura dessa forma. E ele nos provocava nesse sentido, e hoje o arroz orgânico é uma conquista e tem muito, vamos dizer assim, a ver com a escola e os conhecimentos que o nosso querido Piero Machado nos legou. Para finalizar, desculpe já passando aqui três minutos do tempo, queria colocar, por fim, que é preciso que a gente pense na linha de que alguns geógrafos da geografia brasileira têm pensado, o próprio Paulo Aletejano, alguns nomes aí da geografia, eles têm ajudado a gente pensar a reorganização territorial da sociedade. Então, nós falar de reforma agrária, a gente precisa conceber nesses termos, de reorganizar territorialmente a sociedade. Então, não é possível que a Grande São Paulo concentre uma parcela significativa da população brasileira, enquanto a maior extensão de terras do Brasil estejam desocupadas ou preenchidas com soja, com cana-de-açúcar, com eucalipto ou com gado. Então, pensar a reforma agrária significa pensar as regiões metropolitanas, significa pensar a distribuição mais igualitária das pessoas no território, mas também isso reflete em pleno emprego, isso reflete em utilizar produtivamente essa grande massa de trabalhadores desempregados na informalidade ou que estão na miséria, na cidade, nas ruas, e tem aumentado muito nessa pandemia. E a alta dos preços dos alimentos, ela realmente vem aumentando não só a questão da carência alimentar, que é tão essencial para a imunização nesse momento, mas ela aumenta a desigualdade e o número de óbitos na pandemia. Porque se você não tem o conjunto de nutrientes necessário para manter uma imunidade em níveis razoáveis para você enfrentar, não é só o coronavírus, mas uma gripe que seja ou vários outros tipos de vírus e epidemias, você vai possivelmente ser levado a óbito, né? Então, a alimentação, ela é central, ela é central, só que, ao mesmo tempo, tem milhares aí de pessoas que passam fome diariamente. Então, nós falar da questão ambiental, a gente precisa falar da fome, né? Como dizia o nosso Lúcio Josué de Castro na sua obra Geografia da Fome. Então, nós precisamos entender que essas questões estão conectadas e não é mais possível que a, vamos dizer, a cadeia alimentar brasileira esteja na mão de grandes grupos econômicos e cada vez mais ficam, tem o controle sobre a política de preços, porque isso já foi alterado lá no Fernando Henrique Cardoso, e ao sabor dos seus ganhos, dos seus lucros, eles alterem os preços para ganhar mais dessa forma, por exemplo, nesse momento, de forma oportunista, aumentando o preço do arroz para ganhar cada vez mais o seu lucro, né? Assim como o feijão varia de preço todo mês, então, eles ficam especulando com alimentos. Na verdade, o agronegócio pedido é um especulador com alimentos. E, quando entrou o governo Bolsonaro, a primeira medida foi justamente extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Aqui em São Paulo, o Dória vem destruindo, desmontando a estrutura do CEA GESP, do CEASA, então, esses entrepostos, essas bases aí, o CEA GESP de São Paulo era um dos maiores da América Latina, da onde concentrava ali o estoque de alimentos, ainda que, do ponto de vista mercantil, né? Mas alimentos que vinham de várias regiões do nosso país, inclusive, de produtores familiares para ser comercializado em São Paulo, né? E com o CEA GESP você tinha uma melhor distribuição e uma garantia de menores preços desses alimentos. Então, com a privatização do CEA GESP aqui em São Paulo, possivelmente, agora, cada empresa vai ter o seu stand, vai ter o seu, a sua, o seu box de alimentos para poder fazer a comercialização e aplicar a política de preços que melhor melhor for conveniente para os seus lucros. Então, nós estamos sofrendo vários ataques, né? Mas, esse relação à alimentação no Brasil, ele é o que mais nos dói também, o que é mais sentido, né? Porque, de fato, isso reflete na política de extermínio mesmo de setores da população. Para finalizar, colocar aqui também do ponto de vista da denúncia, né? Que o Bolsonaro vetou a lei Assis Carvalho, que era justamente para facilitar a comercialização de alimentos da agricultura familiar para atender aos necessitados dessa pandemia. Então, um governo que veta uma política para facilitar a distribuição e a, vamos dizer assim, para sanar a crise alimentar no país, só pode ser um governo de morte. Então, nós precisamos dizer isso, porque isso se soma a um conjunto de outras políticas, políticas, né? Mas, essas em especial têm refletido diretamente no sucateamento, no desmonte de toda a estrutura minimamente organizada nos últimos anos. Para finalizar, de fato, lembrar aqui que o Dória acabou de propor um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado, que quer também extinguir o Instituto de Terras do Estado de São Paulo e acabar com várias empresas públicas do Estado, entre elas a CDHU, a Fundação do Remédio Popular, em tempos de pandemia, que extinguir uma fundação do Remédio Popular e acabar com o Instituto de Terras no Estado de São Paulo, que atende cerca de 10 mil famílias assentadas e mais de 1.400 famílias quilombolas no Estado. Então, é esse tipo de política que esses governos têm proposto nesse momento para a sociedade brasileira. Então, é importantíssimo que a gente, ao debater, falar sobre a tecnologia, a gente relacione com essa erosão, com esses ataques que têm sido colocados em marcha através desses governos ultra neoliberais que têm nos atacado. Então, desculpa aí passar cerca de oito minutos do tempo e mais, mas era isso, Antônio. Estamos aqui para o debate. Antônio. Antônio. Tchau, tchau